O maior traído que o Brasil tem hoje é o Sérgio Moro, porque se o Sérgio Moro não tiver saído atirando do Ministério da Justiça, ele não tinha sido considerado como suspeito, o Lula continuava preso, não era presidente hoje e o Brasil estava livre do que está acontecendo hoje. É o seguinte, não sei se você vai entender, dizem que o Lula ganhou as eleições, só que a prova é hoje se ele ganhou as eleições, porque não é possível o cara ganhar as eleições e tem mais da metade da população de Belo Horizonte na Paulista, em torno da Paulista. Belo Horizonte tem 6 milhões, 2 milhões e 6 mil habitantes. Eu vou para João Pessoa esse ano, ainda não tenho uma data não, tá? A última vez que eu saí de casa eu tive ataque de pânico, quase fui para o hospital enquanto estava na academia, então peço perdão se eu não estou indo imediatamente para o plano aí de agora, tá? Mas sim a gente vai, esse ano São Paulo, João Pessoa e Estados Unidos, tá? Para quem perguntou aí, mano, a não ser se quer que eu vá agora. Tem mais da metade da população aqui toda, então não tem condições de dizer que o Bolsonaro perdeu as eleições. Isso não é o amigo meu que faz em 3D, caralho, lá de 3D, top, né? Você está vendendo esse aí ou você trouxe para mostrar? Só para fazer inveja. Estou aqui por um objetivo, um chamamento, um Brasil livre, sem comunismo, com liberdade para todos, por um Brasil mais justo, Brasil. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro, Lula foi colocado. Por uma agenda globalista, mas com influência de fora, mas com o dedo aqui dentro. Isso tanto, tanto a Alemanha, quanto a Espanha, quanto vários países europeus... N, N, G, 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 A. Muito obrigado pelo Sul de 21 meses. Mais um sub seu aí, mano, você que está sempre nunca escrevendo nada na minha live, já são de dois anos e espero falar o seu nome completo. Obrigado pelo Sul. Os europeus estão comunicados com a China, Rússia, para tomar conta do mundo. Você não está com nenhum medo, não? Não. Porque é tudo cidadão de bem. O senhor também concorda com essa manifestação? Concordo, lógico. Não tinha tanta gente de aposta, não, porque eu vi as imagens pela internet, eu vi. Não tinha tanta gente assim, não. Tinha povo dele, da coja dele. Não tinha tanta gente assim, não, porque eu vi as imagens. E hoje a gente está vindo aqui também para lutar pela liberdade, que é algo que está sendo podado do povo brasileiro. Ah, tem isso aí também. Lutar pela liberdade e para não aprovar a PL 2630, que vai nos prejudicar e vai fazer como se fosse um país comunista, entendeu? Eu conheço muito a história do comunismo, ele começou devagarzinho, começou com palavras de amor, depois viu que veio esses países aí fora. Eu estudo e pesquiso os países comunistas, eu procuro documentários. O Brasil está caminhando a mesma coisa para o comunismo. A CNN, a CBS americana está totalmente comprada. Juntamente com a Rede Globo de televisão e várias outras emissoras no Nordeste, são filiadas à Rede Globo, que fazem uma doutrina do povo brasileiro. Ah não, pera, 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 pera. Olha o boné dele. Nossa, cara, que povo câncer, que povo estúpido, que povo idiota, que povo sem personalidade, que povo manipulado, que povo sem cérebro. Não tem nada dentro do cérebro, não tem massa, como é que fala, encefálica, não tem nada na cabeça. É um eco, é um eco que se passa. Sabe o que é um eco? Não tem nada, é só o barulho do vazio. O que tem na cabeça desse povo, cara? Que coisa esquisita. Americana está totalmente comprada, juntamente com a Rede Globo de televisão e várias outras emissoras no Nordeste, são filiadas à Rede Globo, que fazem uma doutrina do povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso acontecer, meu amigo. Isso vem lá de cima, não é nem de cima do Brasil, é dos caras do topo do mundo, né? Isso é do Sorros. YouTube? É. A única coisa que eu posso falar é que essa merda desse país é uma merda. Eu gozo da merda do país chamado São Paulo. Tinha que ser um país livre. São Paulo tinha que ser um país só. Só. E o Brasil ia se foda. Ia se que se foda. Lógico. Nós temos tudo. Não precisamos do Brasil para nada. O senhor estava mostrando o dedo do meio para o helicóptero. Qual que é o motivo? O motivo é a revolta. Revolta contra os políticos? Contra essa merda. Para ter tudo isso. Ah, então você é contra isso que está acontecendo aqui hoje? Lógico. É. Muito corajoso você ter a sua opinião e estar aqui também e manifestando ela. Eu vou estar em qualquer lugar. Minha opinião é a minha. Como que eu posso mudar minha opinião? Traz isso aí. É. Eles são uma minoria. Alguém já chegou a brigar contigo por conta disso hoje? Ah, não. Só me xinga. Só o quê? Mas me xinga é igual no estádio. Todo mundo me xinga de bar, me xinga de tudo. Mas eu não estou nem aí. É igual o curitiano para mim. Eles são tudo argentinos. Você está com uma camiseta vermelha. Alguém encheu seu saco hoje? O cara falou para mentirar. Eu falei, brother, se você comprar uma para mim, aí eu tiro. Mas não sei. Eu não sou A nem B, entendeu? Eu sou apenas eu. Nossa, os caras estão muito vermelhos aí. Costei dois bilhões. O bom é que vocês não vão trabalhar hoje, viu? Que se fosse de esquerda, vocês iam estar trabalhando hoje. Qual que é bom para fumar tabaco? Qualquer um? Eu imaginava que os de tabaco eram os maiores. Aham, deixa eu ver. Ah, não. Esse é para rachixe, né? Está saindo muito com a galera aqui da manifestação? Eles compram bastante a galera da manifestação? Tranquilo? Tranquilo. Eu queria chegar lá e perguntar se eles não foram barrados. Você é um motorista? Sim. Eu queria entrevistar alguém para saber sobre as barragens que eles estão fazendo. Estão barrando a galera. Daniel, eu queria saber sobre as... Sobre a estrada. Estavam falando que estavam barrando os ônibus de vir para cá. É verdade isso? Estamos sabendo não. Por enquanto, não. Polícia chegou a parar vocês de ônibus. Porque você vê que estão parando a galera que está vindo de ônibus para cá. Nós aqui... Aqui onde nós estamos aqui. Eles não abordaram nós, não. A gente está perguntando para a galera sobre as paralisações que tiveram nas estradas. O senhor, por acaso, foi parado de alguma forma, impedido de vir para cá? Não, não. Na minha época, não, né? Porque a gente sabe que transporte pessoas, né? Então, a nossa classe... Vou pegar água. Já vou. Vamos dizer, indiretamente, não foi afetada. Esses helicópteros... A galera está gritando quando passa o helicóptero. É o Bolsonaro, você sabe? Olha! Aí está aí o Bolsonaro. É esse que está o Bolsonaro? É esse que está o Bolsonaro. Seu amigo está fumando um baseado aqui. Está enrolando um baseado. Você acendeu um baseado de maconha aqui. O que acontece? Não é baseado, não. Esse é o Bolsonaro! É o Bolsonaro que está vindo aí? Parece que é. Parece que é. Ele está vindo de moto? Ele está vindo com a segurança aí do palácio. Ah, tá. Qual a melhor primeira dama que já tivemos até hoje? Ô, Michel, sem dúvida. Você quer o quê? Você quer o Bolsonaro? O Lula, esse que está acabando com o Brasil? Dá licença, meu amigo. O Lula já foi, não é mais. E mulher gosta de militar, né? Vamos concordar. Exatamente. Mulher bonita gosta de militar. E militar bonito gosta de mulher e de viado. Essa você não esperava, não? Essa eu não esperava. Olha, consegui ver a Michele Bolsonaro na tela de um celular que está gravando ela. Já vale. Qual a emoção do senhor está vendo a Michele Bolsonaro? Eu não vi, não. Muita, muita emoção. Aqui é... O Bolsonaro aqui, ó. Lula nunca, assim, ó. Brasil é tudo e Deus é nós. Diz que tem um exército de drone para... Drone feio. ...monitorar as pessoas aqui hoje. O senhor está por dentro disso? Não. Mas eu acho que está certo mesmo. Pode ter muita gente mal intencionada aqui dentro também. A gente não sabe... É, eu acho que tem tanta gente que tu não vai conseguir ver um mal intencionado. Uma curiosidade... É que acabou de subir um puta de um cheiro de rachixe. Você sentiu também? Puta de um cheiro de rachixe. Muita, 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 Muita. Parceiro, parceiro, Bolsonaro já foi embora? Acabou já? Ou tem algum plano mais? Sim, acabou. Acabou? Acabou sim. Vocês estão aí de pé neto aí. Acabou sim. Mini Cooper conversível não é carro de patriota. O que vocês acham da Rua Augusta? Hoje está cheio de patriota. Acho uma palhaçada. Porque a Augusta não é disso aqui nunca. E eu acho que deveria ter mais treta e menos bagaça por aqui. E a senhora, o que você acha disso? Ah, eu acho descaso. Mas é isso aí, né? Última palavra. De verdade. Tenho meus filhos. E o Brasil tinha que ser chamado São Paulo. E o resto do Brasil... Então você é separatista só com São Paulo? Um país... Aham. Chamado São Paulo. Perfeito. Pior que se São Paulo fosse um país. Seria um país bem rico, hein, mano? Eu acho que ficaria na 15ª posição dos países mais ricos do mundo. Não, 18ª. O Estado de São Paulo é tipo a Califórnia. Não, ironicamente, tem a mesma população. Só não é tão rindo igual a Califórnia. Mas o Estado de São Paulo é mais rico que todas as nações da América do Sul, mano. Eu acho. Eu acho, mas não tenho certeza. Mas... Não ia dar certo. Porque São Paulo, acredito ou não, depende de fluxos migratórios de outros lugares também. Salve, pessoal. Beleza? E vocês acham que São Paulo é desenvolvido, mano? Lembra que há um conjunto de construção de pessoas de vários lugares do Brasil também. E São Paulo também é desenvolvido. Porque foram anos que cujo governo central, federal, ficou focando nesse Estado. Então também não vamos ser tolos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.